Paraibanos e paraibanas, mais um ataque a escolas no Brasil. Quatro crianças assassinadas, quatro crianças feridas. Um homem invadiu uma creche em Blumenau e provocou a tragédia, que só não foi maior porque professoras conseguiram trancar a sala de aula e proteger as crianças. Esse caso liga de novo o alerta sobre segurança nas escolas, sobretudo nas escolas públicas onde estudam os filhos do povo. Por que as escolas públicas não podem contar com o mesmo aparato de segurança das escolas privadas? É preciso vencer de uma vez por todas o tabu sobre segurança armada nas escolas, sobre detectores de metais e se ter medidas que possam inibir e imobilizar eventuais agressores. Por que o poder público pode bancar segurança patrimonial de prédios e de equipamentos e não gasta um centavo para preservar o maior de todos os patrimônios? A vida de crianças e educadores, gente inocente. Segurança nas escolas. Um direito do cidadão, um dever do Estado brasileiro.